Quando eu perguntar alguma coisa Vocês respondam Tá? Vocês ativem o áudio e respondam Vocês estão vendo aí a aula? O slide? Sim Sim Pronto Pois sim, bora começar A aula hoje vai ter três partes, certo? Eu sei que vocês já viram em laboratório algumas coisas Mas a gente vai ter prova teórica, certo? Então na prova teórica eu vou roubar coisas diferentes da prova prática O livro que eu tirei essa aula foi o livro de semiotécnica Essas três aulas É a higienização das mãos Calçar a luva corretamente E oxigenoterapia Tá bom? Dúvidas? Perguntem Não tenham vergonha Ah, mas é uma besteira Não, não é uma besteira Perguntem Perguntem, tá? Quem tá com o microfone ligado Desliga Higienização das mãos Vamos começar Mas Quer fazer uma pergunta Pra que que eu higienizo minhas mãos? Pra eliminar Pra evitar infecções Pra evitar infecção O que mais? Nada mais? Falem, falem Pra eliminar bactérias Também Vamos lá Evitar infecção Evitar bactéria Certo Tem a ver Para evitar A proliferação de bactérias De mãos De um para Contato com o outro Importantíssimo isso Evitar Que eu leve bactéria De um paciente Pra outro paciente Certo? Isso aí a gente vai Chamar de contaminação cruzada Não vai entender Entender Por que que eu Tenho que estar lavando Minha mão direta Dentro do hospital As mãos Né? A gente realiza tudo Com as nossas mãos Dentro do hospital Curativo Troca de sonda Tudo A gente realiza Com As nossas mãos Então Cada procedimento Concorda comigo Que eu vou estar Me infectando Com alguma bactéria Resistente Naquele local Sei lá Vou trocar Uma sonda Vesical De demora As bactérias Que tem ali Na uretra Daquele paciente Vão ser diferentes Das bactérias Que vão Pode vir a ter Num curativo Que eu vou fazer nele Então se eu estou Num local Que está ali Contaminado Com sei lá Bactéria X E eu vou Para um local Que está contaminado Com bactéria Y Eu tenho que realizar A lavagem Das minhas mãos Para cortar Essa contaminação Não levar Nem o X Isso na mesma pessoa Certo? Estou falando Na mesma pessoa Não levar o X Para o Y E nem o Y Para o X Agora tu imagina De um paciente Para o outro Eu faço Sei lá Três procedimentos Num paciente Troco a sonda Faço um curativo E Limpo Limpo Faço higiene oral E no outro paciente Eu vou com a minha Mesma mão Zona suja No outro paciente Eu vou realizar Um curativo E vou Fazer a troca Do curativo Do cateter central dele Tudo com a mesma mão Então a probabilidade Daquele paciente Se contaminar E haver uma infecção Cruzada E Infecção cruzada É importante a gente Pensar em bactéria Multiresistente Certo? Se nasce A partir daí São bactérias Que Ela sozinha Não tem Assim Tem um probleminha A outra sozinha Tem outro probleminha Mas quando elas se juntam Pronto Acabou Só tem elas Então a higienização Adequada Das mãos É considerada A medida básica Para prevenção Se você Para prestar saúde Então se você Pensou Vou ser técnico De enfermagem A segunda coisa Que você tem que pensar É vou com essa Lava minhas mãos Corretamente Certo? Aqui É uma Experienciazinha Que o pessoal Faz no hospital Eles levam Um potinho De álcool O álcool Eles colocam Marca-texto Dentro desse álcool E pede Para a pessoa Fazer a higienização Da mão Corretamente Com o álcool Direitinho Como eu vou mostrar O passo a passo Lá na frente Certo? Higieniza Higieniza Pronto Agora coloque Sua mão Aqui nessa caixa negra Essa caixa negra Ela é totalmente preta E tem essa luz Florescente Fosforescente Deixa eu olhar Não sei Mas tem essa luz Que A mão Onde foi utilizado Esse álcool Com marca-texto Em contato Com essa luz Vai promover Isso aqui Vocês estão vendo Esses pontinhos Brilhosos Aqui Olha o tamanho Desse dedo Aqui Marca redonda Esses pontinhos Brilhosos Aqui Cheio de pontinho Brilhoso Isso aqui mostra O que? O que é que mostra Que essa pessoa fez? Isso Não mostra nada E aqui mostra pessoal Responda A lavagem de mão incorreta A higienização da mão De forma incorreta A lavagem não Porque não foi com água Foi só com álcool Ela não Denuncia Ela aqui Que ela não passou Não limpou Corretamente Esses lugares Isso Geralmente Eles fazem Com profissionais De saúde Que tem lavado A mão Constantemente Que teoricamente Não tem Muita sujidade Na mão Tudo mentira Certo? Ninguém sabe lavar a mão Nem os enfermeiros Nem os técnicos Nem médicos Nem ninguém Talvez Talvez com o covid Tenham aprendido Talvez Então ó Cuidado Lavar a mão Com a técnica correta Às vezes O que que acontece? Até faz a técnica Correta Mas não Não esfrega Com vontade Não tem força Passa assim como se tivesse Passa um hidratantezinho Na mão E não é Então esse homem Aqui desse nome Bonito Certo? Pensou Percebeu Que muitas mães Estavam morrendo Depois do parto Ele ficou Valeu com Deus O que é que está acontecendo Para esse pessoal Estar morrendo aqui Nesse negócio E aí Com meio de observação Estudo Ele percebeu Que A falta da higiene Das mãos Durante o parto É que estava fazendo As mães morrerem Por quê? Porque aquilo ali É um canal aberto Concorda comigo Que a tua vagina Fica no mínimo 10 centímetros maior Para o bebê passar Então aquilo ali É extremamente aberto Uma pessoa com a mão suja Colocar a mão lá É pedir para ter uma infecção Então muitas mulheres Morriam por conta Dessas infecções E aí A partir disso aí Colocou como Base para fazer Um cuidado em saúde A limpeza das mãos A higienização das mãos No início Era só aquela lavagenzinha Todo mundo já conhece E tal Depois isso foi Melhorando Com o passar dos anos Até hoje Chega esse termo bonito Higienização das mãos E aí a gente higieniza Com vários tipos De sabonete Não sei o quê Mas antes Era só uma lavagem Com água E quiçá sabão Acho que nessa época Nem o sabão Era pensar Para tirar Toda a sujidade Então a pele É um potencial Reservatório De diversos Microorganismos E a contaminação Das mãos Dos profissionais De saúde Pode ocorrer Durante o contato Com o paciente Ou Por contato Indireto Pela transmissão De patógenos Com os equipamentos Ao seu redor Aqui É o clássico Paciente de covid Perceba que a mulher Que está toda Paramentada Certo Bomba de infusão Duas bombas De infusão Nutrição Eu acredito Que seja Nutrição parenteral Soro fisiológico Aqui na bomba de infusão Entubado Com ventilador mecânico Cheio de equipamento Aqui Para monitorizar ele Aqui Para aquecer cardíaca Pulso Aqui Esse aqui A gente vai ver Lá na frente Essa réguazinha aqui Mas lá na frente Eu falo, tá? Então, ó Esses equipamentos De saúde Aqui Eles também Podem estar infectados Se não houver A limpeza correta Quem é que faz A limpeza Desses equipamentos Aqui? É o técnico Não Certo? Eu fiz essa pergunta Justamente para vocês Responderem isso Quem faz essa limpeza É o profissional Dos serviços gerais Geralmente Depende do hospital Mas digamos O paciente acabou Aqui com essa bomba de infusão Não vai ser mais preciso Quem é que vai fazer a limpeza? O técnico vai realizar a limpeza E guardar Mas geralmente, gente É o profissional dos serviços gerais Então não façam coisas Que não são Da alçada de vocês Porque vocês se sobrecarregam Então Ai, peraí Então isso tudo aqui É Eu posso estar contaminando o paciente Se ele Digamos É Veio sujo E eu instalei no paciente Já sujo Todo esse equipamento Eu posso estar levando sujeira Mesmo eu Com luva Capote Máscara facial Óculos Capacete Se eu tiver com tudo isso Mas eu pegar com a minha luva Aqui nesse equipamento sujo E no paciente Ou for fazer uma aspiração Nesse paciente Eu posso contaminar esse paciente Certo? Então Trocar luva também é importante Ah, já que eu estou de luva Eu vou me proteger E que se dê de paciente Vou passar o dia todinho Com essa luva aqui Porque eu estou Em uma UTI Covid E aí eu vou de um paciente Para outro sempre com a mesma luva Não Você vai estar trocando, né? Aqui eu mostro cinco passos Os cinco momentos Que eu tenho que lavar minhas mãos Eu tenho que lavar minhas mãos Certo? Não é Ah, eu vou lavar se der certo Não, eu tenho que lavar minhas mãos Antes de tocar o paciente Pensei em ir lá no paciente Lá no seu José Ver como é que o seu José está Já lavo minhas mãos Antes de realizar algum procedimento Ixi, o seu José Hoje vai precisar realizar A troca do equipo Vou lavar minhas mãos Após risco de exposição A fluidos corporais Aqui ele mostra, ó Essa bolsinha Bem provável que seja Uma bolsinha de xixi Vou esvaziar essa bolsinha de xixi Terminei de esvaziar Joguei o xixi no sanitário Lavo minhas mãos Após tocar o paciente Então, tanto antes de tocar E quando eu sair do paciente Sair do meu paciente Já lavo minhas mãos Certo? Já higienizo ela Geralmente, dentro da enfermaria Tem uma piazinha com um sabãozinho E um papelzinho toalha Beleza? E após tocar as superfícies próximas ao paciente A cabeceira A comodazinha que fica do lado O lençol A lanterna O equipamento que está ligado a ele Tudo isso está contaminado Com bactérias dele Eu não posso pegar Sei lá A cabeceira do seu José Está aqui, né? A comodazinha Espera aí Que eu vou dar aqui Para o seu Fernando Não posso Por quê? Está contaminado com as coisas do seu José Está contaminado com a microbiota do seu José Então, isso não pode Posso desde que Seja realizada a limpeza daquela cômoda Certo? Então, nós temos dois tipos de população Nas nossas mãozinhas Nas nossas mãozinhas vão ter Microbiota residente Ela está ali Nada mata ela E a microbiota transitória Que eu vou ali, lavo minha mão Tiro a microbiota transitória Vou, faço Pego numa mesa Pego num celular Pego num medicamento Pego numa água Já estou cheia de microbiota transitória De novo Lavo minha mão de novo Isso estou falando em casa, tá, gente? Não estou falando assim, não A primeira é composta por micro Organismos E aí está errada Que vivem e se multiplicam Nas camadas mais profundas da pele A residente Vai estar lá na glândula sebácea No folículo piloso Em feridas Ou trajetos estilosos E são viáveis Por longos períodos Longo período de tempo Então ela fica lá, ó Sei lá Dependendo da bactéria Doze horas Vinte e quatro Quarenta e oito Uma semana Um mês É mais difícil de ser removida Pela higienização das mãos Com água e sabão A gente vai ver o que é que remove Certo? Entretanto Podem ser inativadas Por antisséticos Inativadas Não é morta Alguém vai falar? Tem alguém com o microfone ligado E eu não estou vendo quem é agora Então aqui, ó Microbiota residente E microbiota transitória A residente é permanente Ela está lá E ponto Vão existir É suas Suas filhas Suas bactérias filhas Estarão ali E nada vai matar elas A maioria delas São comensais Ou mutualistas Lembra da biologia? Algumas podem ter Potencial patogênico A gente vive Na nossa vagina Com a candida Que é um fungo Ela está lá Ela vive lá Residente do seu Da sua Região pélvica Da sua vagina Até que chega um dia Que tu fica doente Tu fica gripada E aí o que que acontece? A candida Ela faz a festa E faz o que? E forma a candidíase Então A candida Até então Ela era só um Era só um Fogo residente Que vivia lá Sem fazer mal a ninguém Do nada ela Vou fazer mal a ela agora E a pessoa tem a candidíase Outro tipo de microbiota É a transitória Dura Horas ou dias Dependendo da limpeza Da pessoa Se a pessoa não toma banho Dura dias Geralmente Não são patógenos Ou em condições De higiene Resposta imune normal Desde que a pessoa Tome banho A microbiota transitória Não vai fazer mal nenhum Mas A pessoa não toma banho Aí ela vai viver o que? Viver doente Já falei disso aqui A gente dá a mão Com água e sabão Da transitória Que diminui Remove ela Então A higienização É a medida individual Para prevenir as iras O que são iras? Isso aqui é questão de prova Só Volto quando alguém me responder O que são iras? O que são iras? Ninguém sabe o que é ira Pode chutar Chuta errado Que aí a gente Corriza Eu não sei Não sei Tudo bem São as infecções Que você Como técnico de enfermagem Vai causar São as infecções Relacionadas A assistência de saúde Aqui Então você vai prestar um cuidado Você achando que está fazendo bem E às vezes está fazendo mal Está colocando mais bactéria em cima daquele paciente Mais vírus Mais fumo Acontece Acontece Mas o que é que a gente faz? Previne Tenta prevenir pelo menos Embora o nexo de causalidade Entre as mãos contaminadas E transmissão de doenças infecciosas Seja um dos fenômenos Mais bem documentados Então todo ser humano Se preste e estuda Sobre isso Algumas pessoas pensaram Vamos mudar o nome Não vai ser mais lavagem das mãos Vai ser higienização das mãos Por quê? Só para gastar tempo mesmo Não, estou brincando É porque a higienização das mãos Remete um cuidado maior Para com aquele paciente Para com aquelas mãos Não vou lavar minhas mãos Porque lavar as mãos Parece que a gente está em casa Não é valer menino Lavar as tuas mãos Não Eu vou higienizá-la Certo? Então Aqui É da Secretaria de Saúde Do Distrito Federal E ele coloca Algumas ações Para quê? Para prevenir essas iras Para que você tenha Um cuidado Preste um cuidado melhor Elaborar protocolo Que norteia Os colaboradores assistenciais Em seus processos de trabalho Então Alguém já ouviu falar De POP POP é procedimento Operacional Padrão O que é isso? Tudo o que você Vai fazer Dentro de uma enfermaria Qualquer cuidado Que você vai fazer Com o seu paciente Existe um POP POP de lavagem das mãos Nada mais é Que um passo a passo Como você É tipo uma receita de bolo Pronto Tem um POP aí De fazer curativo Aí tá lá Primeira coisa Que você vai fazer É pegar o quê? Pegar uma luva Depois você vai pegar Um gás Depois Então É uma receita de bolo Pra tudo que você Vai fazer Relacionado ao cuidado Pra que é isso? Pra tu lembrar Diminuir o risco De infecção Por algum esquecimento Alguma coisa errada Que tu possa vir a fazer Participação Das visitas Multidisciplinares Nas UTIs Pra quê? Porque nessas visitas Eles mostram Indicadores Indicadores De quem é Qual a bactéria Que tá predominante Agora Certo? Deixa eu ver outra coisa Então Pra que que eu vou fazer Pra quê? Afinal Depois disso tudo Pra que é que eu Vou lavar a minha mão? Vou remover Sujidade Suor Oleosidade Pelo Célula descamada Já pensou? Tô ali cheia Cheia de célula ali Morta Caindo em cima Da ferida do paciente Secreção cutânea Poluente Microorganismo Patogênico Interrompendo A transmissão De infecção Veiculada Ao contato E quando associada A um antissético Promove a diminuição Da microbiota Residente Então a gente vai já ver Alguns tipos de antisséticos Tá? Higienize suas mãos Olha o tanto de coisa Que tem nelas No cuidado No cuidado de pacientes Colonizados E ou infectados Com micro-organismos Multiresistentes Isso aqui Hoje em dia tem Hoje em dia tem mais Por conta Depois do covid Mas antes Tinha muito UTI Tinha pacientes Tinha leitos Que eles eram isolados Por quê? Porque eram bactérias Multiresistentes Já tinham tentado Todo tipo de antibiótico E essas bactérias Não morriam Por nada Nada tirava essa bactéria De dentro do corpo Desse paciente Mas por que Que vocês acham Que existe bactérias Multiresistentes Me digam aí O que a senhora disse? O contato de uma bactéria Com a outra Acaba deixando a bactéria Mais forte Também Também Mas tem uma outra coisa Que é Ainda Pior do que Isso que eu falei Alguém sabe? Alguém chuta? É porque ela é resistente Aos medicamentos? Alguma coisa assim? É por aí Mas tem uma coisinha Antes disso O que é que leva Ela a ser resistente Aos medicamentos? Uma coisa que A gente faz muito É tomar remédio Sem precisar Automedicação 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 Chega que eu estou Com a garganta arranhando Pegando ali um bactrim Quem não já fez isso? Na farmácia da esquina Vende sem receita Vai ali Compra O que é que você está fazendo? Você está piorando Todas as bactérias Que tem no seu corpo E aí o que é que acontece? Você hoje está só Com um arranhãozinho Na garganta Do que a 15 dias Você está com pus Na sua garganta E aí você realmente Precisa tomar Uma medicação Mais forte E aí você Continua tomando Bactrimzinho Que já não faz Mais refeito nenhum E aí A situação Ela vai só Piorando Eu estou falando Da garganta Mas assim Às vezes é um Outro tipo de infecção Para gerar Essa bactéria Muito resistente Às vezes Às vezes tomam E nem terminam O tratamento Justo Outra coisa também Boa lembrança O médico receita Sei lá Ciprofloxacino Sete dias Você faz três Ah já estou boazinha Quem nunca fez isso? Rapaz Quem nunca fez isso? Minha mãe fazia muito isso comigo Eu não sei como é que eu não sou Morta de doente hoje Então Alguns antissépticos E sabonetes associados A antissépticos Podem ser Empregados Na higienização da mão O que é que eu posso fazer Para limpar minha mão? Usar clorexidina PVP E triclosan E álcool Hoje em dia Nos hospitais O que é que usa? Clorexidina Deu certo aqui galera Olha o microfone galera Hoje em dia A gente usa clorexidina Degermante Tá? Vou mostrar lá na frente Quais são os tipos que existem Antes Antigamente mesmo Bem antigamente Usava PVP Principalmente em cirurgia Antes de começar a cirurgia Realizava a limpeza Do sítio cirúrgico O que é o sítio cirúrgico? É o local onde vai acontecer a cirurgia Sei lá No abdômen Digamos O sítio cirúrgico é o que? É o abdômen Então passava o PVP Para realizar a limpeza No abdômen todo Aí ficava a paciente Toda roxa Hoje em dia O que é que faz? Dá banho Com clorexidina Degermante No paciente Antes de iniciar a cirurgia Certo? Então Aqui ele fala Da escolha Para você remover A microbiota Transitora Ou resistente Você vai lá Escolher qual é melhor Não existe escolha Lá já tem dispensadinho Com clorexidina Degermante Acabou-se Aqui ó A gente vai ver A clorexidina É um antisséptico Certo? Aqui ele fala Que ela é uma ação Ela é excelente Contra bactérias Grã-positivas E grã-negativas Fungos e vírus Aqui são os tipos De clorexidina Alcoólica Alcoólica A gente vai usar Para quê? Limpeza De superfície Bancada A gente não usa Somente o álcool A gente usa Clorexidina Alcoólica Geralmente tem O carrinho Que a gente sai Andando no hospital Para dar banho Para fazer curativo A limpeza Daquela superfície ali Clorexidina Alcoólica Aquosa Aquosa A gente faz A limpeza De alguns ferimentos Com ela Alguns Não é todos Degermante Vou realizar A lavagem Das mãos E aí a gente aguante Para higiene Oral Tá? Possui efeito residual De aproximadamente 6 a 8 horas Por ação cumulativa Claro Desde que eu não vá lá E toque No paciente Né? Eu tenho que voltar E realizar A lavagem Das mãos Beleza? PVPI Antes usavam demais Hoje em dia Não é tanto Tem ele Acoso Certo? Alcoólico Desgermante E ele É utilizado Somente em pele Íntegra Ninguém No mundo Pode passar PVP E em ferida Certo? Aqui ó Ele fala 500 de procedimentos Invasivos E nas mãos Da equipe cirúrgica Hoje em dia Não usa mais isso Tá? Então quais são as Recomendações Para a higienização Das mãos? O que é que eu Como profissional De saúde Devo fazer Para melhorar Essa higienização Para que essa Higienização Seja mais efetiva E eu reduza A contaminação Cruzada A contaminação Cruzada Ou a contaminação Desse paciente Manter A unha natural Limpa E curta Unha natural Quer dizer o que? É unha É unha enorme É unha pintada De preto Não É a unha Zerada Do jeito que veio Ao mundo Só sempre cortada Limpa Sem sujidade Na parte inferior Embaixo Ali do leito Urguial Curta Mantenha ela Sempre cortada Certo? Não usar unha postiça Quando for entrar Em contato direto Com os pacientes Se você É técnico E você trabalha Onde? Dentro do hospital Você vai ficar Colocando unha postiça Unha de gel Unha de fibra De não sei o que Unha de acrílico Não Você vai abolir Isso da sua vida Senão você vai matar Seus pacientes Mas existe muito Demais O que você mais vê É Enfermeira E técnico de enfermagem Com unha de gel É bem comum Sabe? Agora o que que acontece? É... Eu vou lembrar Eu vou já já lembrar O que que acontece, tá? Depois eu Que eu não tô lembrando O nome agora Então evitar O uso de esmalte Nas unhas Se eu quiser Muito Não é porque eu Tive que usar esmalte Esta semana Usa um esmalte Mais claro Uma cor que não seja Preto, vermelho Porque preto e vermelho Concordo que remete A sujeira Tá sujo ali embaixo Você sabe que tá sujo Ali debaixo daquela unha Por quê? Porque você não vê a sujeira Porque tá preto Porque tá vermelho Então evitar Utilizar anel Pulseira Quando for Assistir ao paciente Ele fala que é assistir ao paciente Não é ficar olhando pro paciente Não, assistir ao paciente É cuidado mesmo Prestar algum cuidado Trocar o curativo Mas só O que que aconteceu Quando eu tava no internato A menina foi pro Toda a gaiata, né? Foi pro internato De pulseira De brinco De anel De relógio Parecia que ia pro desfile E aí Ela foi lá Calçou a lupazinha dela Foi realizar o curativo do homem Quando Cuida que não Tá lá Pulseira balançando Dentro do curativo Toda impactada Por pois Pode E aí E aí a professora Chamou a atenção Quando ela se retira Aí pra casa Certo? E Outra coisa que acontece demais Centro cirúrgico Centro cirúrgico A pessoa não pode Nem mostrar Um fio de cabelo Mas o que que as médicas fazem? Entra de cordão Entra de anel Entra de salto Entra com os cílios Batendo Né? Assim parece que vai voar Gente Isso não é permitido Certo? É Consciência, né? Consciência na hora do cuidado O risco de O cíliozinho daquele Cair dentro do paciente Numa cirurgia Numa unha daquela Daquele tamanho ali Feria o paciente Ou Eu mesma Contaminar o paciente Com Né? Minha mão Então Consciência Aplicar creme hidratante Nas mãos Isso foi muito Comentado Agora no Covid É Por quê? Eu passava O dia Passando álcool na mão Passa álcool Próximo paciente Passa álcool Passa álcool Passa álcool Passa álcool Passa álcool Aqui eu falei lá em cima Os momentos de Limpeza De Higienização das mãos Aqui a gente vai mostrar O passo a passo correto De higienização das mãos Vocês já tiveram essa aula É No Na prática Já Pois eu quero que alguém Descreva pra mim Por favor Se errar Não tem problema Bora lá Vou escolher alguém então Tá? Gente, quanta gente Fora da aula é essa? Professora Por que está tendo Outra reunião? Então fazendo o que? Essa outra reunião Não sei Eu estou só conversando, né? Pois é Criaram outra reunião E aí Ninguém está conseguindo Entrar na da professora Eu só consegui entrar Pelo link que mandaram No grupo do WhatsApp Gente Quem está vendo Essa outra reunião Porque eu não estou vendo Aqui nenhuma reunião Tipo Além dessa que a gente está Pega o link Que eu enviei Aqui lá em cima E envia nessa reunião Por favor Quem estava falando, hein? Era a Paula Paula, pois Já que você já tiveram Essa aula Descreve pra mim O passo a passo Por favor Se você errar Não tem nenhum problema Ninguém vai lhe crucificar Por isso Ai, professora Eu não tive a prática Porque eu tive o imprevisto E não deu pra mim ir Tá bom Então Laura Nisse Tu tem cara De quem foi pra prática Manoel Manoel Tô com a mão levantada Por quê? Tô vendo agora Boa noite, professora É você que tá falando Mulher Tem um pessoal Que abre umas aulas aí Que eu não tô conseguindo Desde seis e meia Que eu tô tentando assistir aula E não consigo Pois, eu não Nem eu tô vendo Onde eu vi esse pessoal Tá andando E eu já mandei aqui Já mandei link Já chamei Mas não sei Eu não sei o que que tá acontecendo Que o pessoal vai aí Pros outros cantos e Pessoal, eu também tava Na outra aula também Tinha três aulas Professora, é alguém Que abre o link No nome deles Aí bota o seu nome Aí fica a aula Como fosse você Só que a gente fica Tentando entrar E caia na outra aula Pronto, mas deu certo Professora Continue a aula Pode continuar agora Só dá certo E sair da outra aula Se outra pessoa Desinstalar Eu fiz Foi desinstalar O aplicativo do Tiz E instalei de novo E deu certo pra senhora aqui Eu, hein Professora Eu entrei 15 minutos atrasada Só Aí eu entrei E apareceu a outra aula Eu vi que só tinha Cinco participantes E a senhora Não tava lá Eu peguei e saí E entrei de novo E assim, ó E acertei a aula É só a pessoa ver Que a senhora não tá lá Sair E procurar a aula novamente Mas vocês já estão tudo aqui Quem tá lá Dando aula pras paredes Depois eu assisti essa daqui, tá? Vamos lá Falem aí Alguém? Gente, é rapidinho Pelo amor de Deus Vai É, professora É, professora Primeiro a gente passa sabão O suficiente Nas mãos Certo Esfrega bem as palmas Das mãos Esfrega entre os dedos Esfrega os polegares Esfrega o dorso da mão E os punhos Muito bem De forma simplificada Correta Primeira coisa A gente não vai passar o sabonete A gente vai molhar a mão Tá? Só isso aí Só besteira Vou aplicar Sabonete Vou com a palma da mão Friciono elas Depois vou entre os dedos E depois cruzo a outra mão Depois o dorso dos dedos O dedo Polegar As polpas digitais O punho Depois eu vou realizar O enxague Vou enxaguar da forma que tá nessa imagem aqui? Não Eu vou enxaguar Todo mundo olhando pra mim Dá pra me ver? E eu sei Ó Eu vou enxaguar sempre começando A água batendo na polpa do dedo E descendo Pra quê? Porque o que for de micro-organismo Ainda que estiver saindo aqui nessa água Tá vindo pra cá E isso aqui não vai contaminar o paciente Beleza? Alguns tipos de desinfecção De artigo astralar Cetoscópio Bancado Tudo Que é usado Desinfecção de baixo nível Eu vou usar o quê? O álcool Aqui ele fala Enipropílico Isopropílico Né? Mas o álcool etílico Serve pra desinfecção de baixo nível Certo? Coisas que não são Digamos Que tem tanta sujidade Desinfecção de nível médio Álcool 70% Certo? E o hipoclorito de sódio Também pode ser utilizado Desinfecção de alto nível Hipoclorito de sódio Glutaraldeído Mas isso aqui a gente usa mais em esterilização Isso aqui não Desinfecção Como é que eu vou realizar uma desinfecção E matar qualquer tipo de vida existente Em algum objeto Digamos Sei lá Uma cuba Uma cuba rim Ela vai pra desinfecção O que que vai acontecer? Ela vai ser esterilizada Ali vai matar qualquer tipo de vida Que possa existir Naquela cuba Micro-organismo Estouro Levedura Qualquer coisa, tá? Questão Vamos lá Vocês vão Vou dar cinco minutos Não, cinco minutos é muito Vai Deixa eu ver Dois minutinhos pra vocês responderem Tô esperando que a resposta Tá? Quem sabe Boa as mãos por cinco segundos Eu acredito que você já doí Dois? É o primeiro É, a dois A gente aguarde Nossa, por cinco segundos Quem disse que é o primeiro Diz por quê? Porque pode ser a dúvida de muita gente Vai, por favor Sabonete, professora Resíduos, sabonete Que sabonete? Eu entendi o seu processo de pensamento Tá? Realmente seria melhor colocar Se eu tivesse botado sabão Mas isso foi de um concurso, tá? Então eu só copiei e colei aqui Mas realmente é o do tempo, certo? É esse aqui É o item dois que tá incorreto Porque a gente não fica só cinco segundos Aqui ele fala A gente, na verdade ele não fala Mas é no mínimo quinze segundos, certo? De quinze a vinte segundos Tá bom? Pronto É, ensabuar as mãos com sabão Sólido Tá errado Tá errado Uma coisa que eu falo muito pro meu marido Sabonete sólido A coisa mais nojenta que tem no mundo Porque todo tipo de micro-organismo Tá lá aderindo Olhando pra você tomar banho E se estragando no seu corpo junto com sabonete Certo? Então é da preferência Principalmente em ambiente hospitalar A sabonete líquido Certo? Em casa também, né gente? Calça a luva Luva de procedimento Luva estéreo Vocês também já tiveram essa aula na prática, tá? Gente, só me lembra qual é o horário do intervalo Que eu nunca vou lembrar É oito horas, professora Professora, só uma dúvida É você que vai elaborar a prova ou não? Sou eu Então calça a luva Né? Sempre Que você for pro paciente Você chegou no seu plantão Você vestiu seu pijama Você já coloca ali luva dentro do seu pijama Pra quê? Pra caso exista alguma necessidade Mas se você sabe que você vai Tem a possibilidade de entrar em contato com sangue Secreção Excreção Qualquer coisa que venha do paciente É Líquido, né? Fluidos Você já vai utilizar uma luva no mínimo de procedimento, tá? As luvas Elas reduzem o risco de contaminação Porque é muito mais fácil eu estar trocando Né? De Digamos, essa primeira pele que fica, né? Que é a luva Do que ele tá lavando minha mão Então eu troco a luva Mas ela não substitui Certo? Não substitui a lavagem da mão Então eu tenho que realizar a lavagem da mão Antes de colocar a luva E também na troca de paciente Tu sabe se ela não rasgou? Nem que seja um pouquinho? Então A escolha da luva estéreo E de procedimento Vai depender do que você vai fazer Com aquele paciente, certo? A gente vai dar algumas Algumas opções Então as luvas Elas devem ser descartáveis Calçadas imediatamente Antes do procedimento de risco Não vou calçar a luva E sair andando Pelo meio No corredor Pegar na caneta Anotar no pontuário Pegar no estetoscópio Ou escutar uma pessoa Aí guarda o estetoscópio Aí vai no outro paciente Pega na cabeceira Não Vou naquele paciente Calcei Fiz o que a gente fazia Tirei E joguei fora Então trocar de luva Ao atender outro paciente Ou realizar outro procedimento Mesmo que não Seja no mesmo paciente Digamos que eu estou Sei lá Fezes Entrei em contato Joguei fora Joguei fora minha luva também E coloco uma outra Realizo a lavagem das mãos Coloco uma outra luva E vou fazer para terminar De fazer com aquele paciente Retirar as luvas Após o uso E descartá-las Em lixo hospitalar Não é lixo preto Lixo preto é lixo pontu Lixo hospitalar É lixo branco Certo? Isso aí vocês vão observar Quando vocês forem no hospital Lixo branco É lixo infectado É curativo Dispositivo Que estava no paciente Tudo isso você vai jogar No lixo branco Olha o microfone Então higienizar as mãos Sempre após A retirada das luvas Para quê? Para evitar essa transferência De micro-organismos Ah professora Mas eu estava de luva Nenhum micro-organismo Tocou na minha mão Tem como você saber E não tocar Desnecessariamente Superfícies e materiais Tal como Telefone Maçaneta Porta Quando estiver com luva Na verdade ele fala isso aqui Mas é para você colocar A luva somente Quando estiver lá Olhando a cara do paciente Certo? Aqui ó Pessoal Na época que iniciu a vacinação Do Covid Não sei se vocês lembram Que teve um negócio aí Porque a mulher foi Colocar lá a vacina E não estava de luva Aí o pessoal ficou Meu Deus Que coisa Mas a última norma Do Ministério da Saúde Ela fala que é dispensável O uso de luva Para a aplicação da vacina Certo? Porque você não vai ter contato Com nenhum fluido Você vai pegar na pele do paciente E logo em seguida O que você vai fazer? Vai agendizar as mãos Né? Assim Todo mundo vai entender Que você vai agendizar as mãos Certo? Certo? Alguém vai me explicar Como é que calça uma luva De uma luva estéreo? Vou escolher uma pessoa Pode ser eu, professora? Pode sim Eu sou desesperada Com esse negócio de luva estéreo Contra o mundo direto Posso explicar, né? Pode Eu vou abrir a embalagem Logo em seguida Vai estar o campo aberto, né? Fechado no caso as duas Onde tem escrito direita e esquerda Eu abro sem contaminar Ela tem as partezinhas dobradas Eu pego por dentro Entre aspas Elas estão dobradas Eu pego por baixo Abro Deixo o campo estéreo todo aberto O campo estéreo todo aberto As luvas são A parte que fica no punho É puxada para cima Onde fica os dedos, né? Então eu boto por dentro Lá No caso como se fosse a palma da mão Do lado de fora É do lado de fora Dentro Do lado de dentro Boto aqui os dedos Onde vai ficar para dentro No caso Puxo aqui Boto as mãos Aí De certo Vai ficar um pouquinho Desajeitada No caso Já posso Concaminar entre aspas Com outra luva Porque ela é Estéreo 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 Não Não Como para colocar a outra Com a luva estéreo Sem colocar nas minhas mãos Aí eu vou só ajeitando ela No pulso Depois No pulso entre aspas Pegando nela ainda Perfeito Porque tu vai estar Todo limpinho, né? Tu não vai estar Todo estéreo Perfeito Perfeito Muito bom Então Ele dá mais ou menos Esse passo a passo Que você falou tudo agora Certo? Luva estéreo E luva não estéreo Quando é que eu vou usar Uma luva estéreo? Me citem um exemplo Fazer curativos? Fazer curativo Por que? Que eu vou fazer Que eu vou usar Uma luva estéreo Quando eu for fazer um curativo? Para não infectar Levar a infecção Para a ferida do paciente? Justo Justíssimo Outro momento Onde eu vou fazer O uso da luva estéreo? Ao introduzir a sonda Introduzir a sonda? Perfeito Vou realizar a limpeza, né? Quando eu terminar a minha limpeza Teoricamente Aquilo ali vai estar asséptico E aí eu vou utilizar A luva estéreo Para introduzir a sonda E a luva de procedimento? Quando é que eu vou usar? Preparação de medicamentos A fericidade A fericidade Justo Perfeito Também Aqui é um passo a passo De colocar a luva Certo? Galera Deixa eu combinar com vocês A gente pode começar O intervalo agora Para iniciar Oxigenoterapia Eu sei que é só oito Mas eu queria iniciar Um pouco antes Pode ser? Tudo bem Por mim pode ser, professora Eu entrei agora mesmo Depois eu assisto o começo da aula Vai ficar gravado É, depois eu assisto o começo Não tem problema não E o final da aula vai se dar a que horas? E o quê? E o final da aula vai ser que horas? Não tenho como te dizer Porque eu vou dar oxigenoterapia Não é tão demorado não, sabe? A gente Tá ok É porque assim Como vai Colocar o intervalo mais cedo Aí eu Não, também não vou estender muito não Antes de nove e meia já tem acabado Ok Pois até já, galerinha E o final da aula vai ser que horas? E o final da aula vai ser que horas покупou Trê Vamos Bastê Vamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto